A polícia apreendeu cartelas de LSD, maconha, êxtase e uma balança de precisão. As apreensões ocorreram durante a quarta-feira na rua Pioneiro José Catusso, no bairro Industrial, em Pato Branco. A equipe da Honda Ostensiva, com apoio de motocicletas, a ROCAM, recebeu uma denúncia de que o condutor de um veículo Vectra estaria praticando tráfico de entorpecentes. A polícia foi até lá e realizou as apreensões.